Olá, meu nome é Rafael Guimarães, sou jornalista e escritor, tenho vários livros escritos sobre histórias de Porto Alegre, eu trabalho na construção da memória da cidade, mas eu tô aqui para indicar um outro livro de outro autor, ele se chama Os Olhos dos Outros, de Manuel Madeira, lançado pela Libretos. O livro parte de uma situação nonsense, o personagem Ramiro sai do seu quarto numa pensão do centro da cidade e percebe que ninguém o reconhece, nem seus vizinhos, depois nem seus amigos, colegas de trabalho, e ele entra em parafuso e sai pela cidade, numa jornada que lembra o personagem de Jannello Machado e Os Ratos, o Naziazeno, só que o Naziazeno ia atrás do dinheiro para comprar o leite para o seu filho, e o Ramiro vai atrás da sua identidade perdida, pelo menos perdida aos olhos dos outros. O leitor acompanha essa jornada do Ramiro, cheia de percalços, cheia de situações desconcertantes, até chegar num desfecho iluminado, um desfecho muito generoso, que encanta o leitor e tenho certeza que vocês vão gostar. Agora eu vou ler um trecho do livro para vocês... É estranho. Eu reconheço perfeitamente o mundo. Vaguei no telefone, olho as notícias e lembro de tudo. Talvez eu tenha sido acometido por algum distúrbio psiquiátrico raríssimo, ou mesmo o único, jamais visto. É como acordar de sonhos avessas. Não é o mundo em volta que desapareceu. Fui eu que desapareci do mundo. Talvez tenha sido tudo delírio nos últimos anos, mas não. Não posso estar louco. Justamente por isso. Na loucura, a pessoa se perde do mundo. No meu caso, foi o mundo que se perdeu de mim.